Ai, gente do céu, amanhã começa tudo de novo, né? Tô deitado aqui descansando, descansando já pra amanhã. A vó tá... A vida de verdade. Passei a semana inteira deitado, querendo os pais. Mas é gostoso, eu adoro ficar deitado, vadiando, sem fazer nada. Tomei um banho agora, deitei mais um pouco, né? Acho que nem vou sair na rua dar uma vortinha, não. Tá frio lá fora, o mundo já se viu. Em janeiro tá frio. Tá um vento gelado lá fora que chega a subir. Tem que ficar aqui quietinho mesmo. Bom dia. Acabou-se que era doce, né? Acabou a minha sfera. Hoje começo tudo de novo. Graças a Deus. Acabei de tomar café. Como de costume, esqueci de comprar pão de novo, né? Eu tinha bolacha hoje, comia bolacha. Daqui a pouco tá com fome já de novo. Ontem eu cozinhei dois ovos e deixei um ovo cozido na geladeira. Depois eu como o ovo cozido. Gente, ontem eu fiquei deitado, ó. Por isso que eu fiquei sumido, ó. Não entrei nem o colchão daqui. A sala tá desse jeito. Eu fiquei o dia inteiro deitado, assistindo e na internet. Tá bem jogado mesmo. Tô assistindo aqui um canal. Tô viciado desse canal agora. Você não vici em canal também? Não, mas que você seja viciado meu. Isso aqui é canal brasileira no Egito. É uma mulher que ela fica mostrando como que é a vida dela lá no Egito. Uma mulher brasileira, né? É legalzinho o canal. Agora eu já passei o vídeo pro... Pro cartão de memória. Vou sentar e começar a editar pra vocês. Mas eu acho que daí a partir da manhã começam a aparecer os vídeos editados. Ah, então a chuvinha é bem fininha lá fora. Tá um pouco gelado. Peraí, deixa eu passar pra vocês. Olha lá. Nossa, tá boiando tudo aqui. Olha. Se vocês não conhecessem eu, podia falar que eu tava na Europa. Até passar um pardal brasileiro me denunciar, né? Apesar que eu vi num vídeo... Não sei se foi na internet. Diz que o bendito do Pardal foi trazido da Europa. Eu vi num vídeo. Diz que eles trouxeram pra ele comer mosquitinho. Diz que era um lugar que tava cheio de mosquitinho. Não sei onde que era aí. O bendito não prestou pra comer os mosquitinhos. E aí ele espaiou pro Brasil. A vida desde agora é fazer casa nas beiradas dos teados da casa da gente. Fazer barulho e chazeira no chão. Ô raça de birço. Gente, que desespero. Eu perdi minha dentadura. Aquela que eu faço vídeo. Tô aqui procurando a dentadura faz hora. Eu não faço ideia de eu não enfiar essa dentadura. Como que eu vou fazer os vídeos pra vocês sem a dentadura? Ai meu Deus, sumiu. Perdi a dentadura, sabe o que aconteceu? Quer dizer, se eu fosse banguela, dependesse da dentadura pra comer um torresmo, ia ter que chupar o torresmo. Perdi, desapareceu a dentadura. Bom dia. Gente, tá um friozinho aqui. Tá chuvoso. Tá chovendo lá fora. Deu um trabalho pra levantar. Dá vontade de ficar dormindo, né? Meu Deus. De ontem pra hoje veio mil pessoas aqui no Instagram me seguir. Que finíssimo. Tem que vir mil por dia. Daqueles dias, mil por hora. Mil por hora é a velocidade do avião? Será que é? Que venha, que venha. Bom dia. Ai gente, essa noite. Deixa eu acender aqui e contar pra vocês. Eu sonhei que tinha ido embora pro Japão. Mas tava feliz, tava feliz. Falei, ai, não acredito, eu vou embora pro Japão. Tava feliz. Cheguei lá, colocaram pra morar no sítio. O que que adianta sair do Brasil pra morar no sítio do Japão, gente? O sítio é tudo igual. Tanto faz o sítio do Japão, o sítio do Brasil. Tava triste, triste, triste. Falei assim, não. Eu quero ir embora. Daí levaram pra passear na cidade. Daí eu fiquei feliz, né? Daí fui no meio das lojas. Vem as coisas japonesas. Só que os japoneses não deixavam relatos. Que não podiam relar mais coisas. Eles olhavam pra mim e falavam assim, oh my. Eu não sei nem o que quer dizer oh my. Mas eu aprendi a falar oh my. Ai, daí comi doces japoneses. Uma delícia os doces japoneses que eu comi. Daí eu acordei e tava aqui. No Brasil. Em cima da cama, devendo. Nossa, gente, que triste que tá a pandemia aumentando de novo, né? Eu já tinha deixado quase certo pra no carnaval fazer uma viagem com os meus amigos. E levar vocês juntos, né? Que eu vi que vocês gostaram das férias. E no carnaval eu já tinha que fazer uma viagem pro lugar muito especial. Muito legal. Mas não vai ter jeito desse jeito. Eu acho que a turma só tá esperando passar o carnaval pra trancar tudo de novo. Eu não vou. Não vai ter como viajar no carnaval desse jeito. Eu tô com medo. Infelizmente, né? Ah, eu achei que esse ano eu ia fazer tantas coisas, mas... Não tem. Não tem jeito. Eu já escapei do ano novo, né? Que eu tava lá no meio do vucu-vucu da turma. Ah, fazer o quê? Ah, mas fez bolinho de milho frito, ó. Quer dizer, bolinho frito de milho. Ele mandou pra mim. É uma delícia o bolinho da mãe, ó. Hum! Parece que gostoso. Agora que eu já comi uma meia-dúcea de bolinho, comi uma luva lá na casa da mãe, ó que bonitinha que tal. Deixei aqui pra dar uma madurada a mais. Vocês são assim também? Quando vocês comem coisa gordurosa, vocês rebatem com a fruta, que daí parece que balanceia. Eu faço esse jeito. Posso comer a coisa gordurosa que for. Come uma fruta por cima, dá a impressão que fica assim, equilibrado. Pau a pau no estômago. Parece que não vai engordar tanto daí, né? Meu cabelo tá destruído assim porque eu tava gravando um vídeo agora pra vocês. Ó, tá até um circo armado aqui, ó. A iluminação tá ali, tão aqui também. E não tem condições de arrumar pra gravar a história, né? Daqui a pouco eu vou tomar banho e eu penteio. Não dá, gente. Não dá. Eu vou ter que comprar o peruco urgente. Eu coloco, faço a história pra vocês. Vocês vão ver. Ai, quarto, tô tão bagunçado. Tá o estúdio bagunçado. A sala bagunçada. Minha vida bagunçada. É que vocês ouviram minha conta para a extensão. Tanto que tá bagunçado também. Ai, tá feia coisa. Mas vamos que vamos. Ai, terminei meu dia agora. Fiz uma saladinha de tomate com atum aqui pra comer. E tô lá assistindo a Xícara Silva, gente. Já tô no episódio 28. Eu não acredito que eu tô maratonando a Xícara Silva lá, ó. Tanta série boa, né? Mas apesar que a Xícara Silva é ótima também. Bom dia. Nossa, como essa semana passou rápido, né? Quinta-feira já. Nem vi como que tá lá fora. Fazendo meu cafezinho ali. Ai, tá um dia bonito lá fora. Tá um dia nublado. Mas tá muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. E tá friozinho lá fora também. Tô fazendo meu café. Peguei o banheiro e coloquei a canela no café. Eu achei que fica tão gostoso. Parece que dá uma despertada a mais na gente. Faz três dias já que eu tô procurando minha dentadura. Eu não faço ideia de aonde eu pus essa dentadura. que lugar ela estará sorrindo. Desapareceu, gente. Desapareceu minha dentadura. Eu não sei onde que eu pus. Eu devo ter guardado alguma gaveta, algum potinho pra visita não ver. E eu não sei onde que eu pus essa dentadura. Nossa. Qual que eu vou fazer? Vinte por seis? Aonde que eu vou achar outra dentadura daquela? Se eu não achar essa dentadura, eu vou pedir pro doutor Fernando fazer uma mais feia pra mim. Nossa. Todo mundo tem uma dentadura. Aí eu perdi a minha. Lucine. Chegar lá na sala desperdida porque você perdeu a dentadura, querido. Tô mordendo com o gombo da goiaba. Olha o meu cabelo hoje, gente. Amanheceu mais enrolado que vida de devedor. É aquele produto que eu falei pra vocês que eu tô passando que tá enrolando o cabelo, mas eu vou mostrar depois pra vocês. Hoje tá aquele dia nublado, do jeito que eu gosto, ó. Olha que bonito que tá. Parece os dias daquele filme do crepúsculo, né? Uma semana desse jeito. Daqui a pouco os cães vêm morar aqui na minha cidade. Mas adoro o dia assim. Bom dia. Ai, que preguiça de levantar. Sabia que tem que levantar pra limpar a casa. Tá suja. Eu não limpei semana passada porque foi ano novo. Mas dessa vez tem que limpar. O chão tá uma camurça. Criando coragem de levantar aqui. Ai, gente. Que amor que vocês são. Obrigado. Vocês ajudaram a achar a dentadura. Achei. Depois de dias procurando. Um dos cães mandou uma mensagem pra mim escrito. Fubá, você tava usando a dentadura esse dia. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Daí eu fui lá procurar. Achei. Tava junto com a peruca que eu tava usando. Sexta-feira deve ser considerado o dia mundial da felicidade. Mas você não vê um triste pra rua. Todo mundo na sexta-feira tá feliz. Principalmente quando dá lá pelas 5 horas que eu tô mostrando o serviço. Mas sabe que eu arrepento de felicidade. Bom dia. Ai, que amor que vocês são, gente. Eu recebi de ontem pra hoje um monte de mensagens vocês falando que ele ia ver o do Big Brother. Ai, meu Deus. Eu acho que não vai chegar esse dia, não. Eu não me vejo lá dentro. Eu já falei pra vocês. Quando eu ligo a câmera aqui eu mostro assim um sorriso, né? Eu mostro uma parte boa. Nem sempre, né? Nem sempre. Mas no Big Brother a gente fica muito disposto, gente. É demais. É demais. Vocês vão ver lá a gente acordando, tirando um tatu do nariz rotando essas coisas, né? Que a gente faz no dia a dia assim que, né? Ah, não. É exposição demais. Eu não teria coragem, eu acho. Nunca nem pensei em me escrever. Nunca passou pra minha cabeça de me escrever. Não sei assim se um dia a gente fosse convidado, né? Porque depende, né? Tudo depende de dinheiro. Mas eu não sei, não. Mas se eu fosse Ah, eu acho que eu tô meio arrancaio de lá. Acho que eu não ia durar muito tempo, não. Mas eu não sei. Realmente eu não me vejo lá no Big Brother. Mas quem sabe o dia, né? A gente não pode cuspir pra cima, vai, né? Vai que cai na testa da gente. tchau, tchau. Vocês viram que bonita a praça da minha cidade? Está bem calminha. Não tem ninguém uma hora dessa ainda. Não sei o que é agora. Agora é umas 9h50, quase 10h. Sempre calminha assim. Decidimos que hoje nós vamos assombrar a rua de peluda hoje. Eu estou com o Carla aqui. O Igor passou ali atrás, a sombração. Outra sombração. Diz que estão sortando muito cachorro louco na rua. Então nós vamos sair para espantar cachorro louco hoje. O pessoal acerta na vaquiagem. Já mostro para vocês já. Olha lá fora o tempo que está para chover. Só porque nós decidimos tracar uma peruca na cabeça. Ai, senhor. É São Pedro que não está aceitando. Pronto, gente do céu. E chuva que Deus manda lá fora. Ai, que situação. Mãe está dando até rebento. Prum. Bréu lá lá fora. Chuva atrás de chuva. Agora coisa linda, né? Sair na chuva. Conforme vai pingando a água, vai cair tudo no meu pó. Ficar que nem uma onça pintada. Eu não vou falar assim. Lá chegou a Juma Marroá. Não dá para chegar no barco escorregando tudo, querida. A minha cara com esse brilho com a peruca vai tudo enxurrada assim, ó. Vai sobrar só eu para trás. Só a capa do carrapato. Está chovendo, mas nós não temos vergonha na cara. Gente, vamos começar a pingar mais forte. Imagine. 20 reais um táxi para chegar na porta do bar. Mas nunca nesse Brasil, querida. 20 reais é o que nós temos para beber lá. Vamos que vamos. Gente, para quem é novo no canal, antigamente tinha um quadro no YouTube que chamava As Peludas. Se vestindo de mulher assim, saía fazer festa no meio da turma. Mas não é um quadro bem visto lá no YouTube, né? Mas pelo menos aqui vocês podem ver um coisinha, um pouquinho, né? Não que eu vá ficar filmando lá. Mas vamos que vai chover, que São Pedro já mandou avisar. Olha lá, ó. Nós trouxemos uma sacolinha. Se começar a chover, pode molhar tudo, mas e o celular? A outra está com um salto de brechó? Não que o meu seja de loja. O dela, um salto está manco. É por isso que deixaram o brechó já. Não é que está maior que o meu pé. Eu tenho pé de moça. Dedo de moça. Dedo de moça. Aí, peraí. Estava pensando aqui. Acho que o meu pé é todo cheio de bicho, de frio, descascando. Pagando esse salto que a gente compra por cinco reais nesse lugar. Meu Deus, calor. É roupa usada. É de calcinha e peruca, querido. Tudo usado. Vamos que vamos, que nós miremos nas três princesas e acertamos nos três porquinhos. Só falta o lobo vir assoprar. Vai ser o lobo do barco, um bafo de beldo, né? Vai sobrar, vai não é capotar pra trás. Porque aí com o paletom abotoado já. A menina que eu quero é um lobo guará. Ah lá, diz que quer um lobo guará ainda. Ai meu Deus, já morre atropelada. É só a tripa e brinco que pula pra cima. E Guaxinim gritando, socorro, socorro. Olha o cara, perdida na noite. Parece aquelas crianças abandonadas. Ai que rua penosa. Ai que situação. Tô tendo um missa, gente. Vamos passar com respeito aqui. Se der que pela cumpridura da roupa deles não tem respeito. Ai senhor, vai começar a chover de novo. Tá pingando grosso. É, eu sou a Maria Arrebento. A outra é a Luzia Enxurrada. E a Benedita Goteira. São Pedro querendo acabar com o nosso brilho. Acabou de aparecer mais uma corajosa aqui com o Lóis, meu Deus do céu. A Mariana disse que não podia perder. A chuva que trouxe, ela cai enxurrada aqui junto. Olha aqui, ó. Olá pessoas. Vamos que vamos na porta do bar. Se os homens não se convencer que é mulher, não está com a Mariana, né? A Mariana é o estepe. Você fala, não é mulher, está aqui ó, uma legítima. Nós somos as da China, feita em série. Estamos chegando no bar e eu não quero boca torta, porque a vida do crente não é fácil. Eu repito, não é fácil. Então receba esse chá, Lom. Eu disse assim, receba esse chá? Lom. Cheguei aqui no bar, o homem perguntou, como que você conseguiu mudar desse jeito? Eu falei, eu fiz uma simpatia pra Santa Clara, amanheci assim. O moço falou assim pra mim, nossa, adorei. Você arrasou na sua jogada de cabelo. Eu falei pra ele, cabelo de gente morta sempre dá certo. Ai, que horror, cara, você vem buscar. Que horror, cara, você vem buscar. Obrigado.